O psicológico está todo abalado, com medo de ser preso a qualquer momento, sem poder questionar, porque é os meus documentos que estão aí no processo. Natural de Britânia, interior de Goiás, Robson não contém as lágrimas ao falar que pode ser preso a qualquer momento por causa de um crime que ele diz que não praticou. Órfão de mãe e enfrentando problemas por causa da obesidade mórbida, Robson mora sozinho em Goiânia. Durante o dia, ele trabalha nessa lanchonete que fica no setor Pedro Ludovico. À noite, ele trabalha numa sanduicheria que fica no mesmo setor. O desespero do Robson começou há duas semanas, quando ele ficou sabendo que tinha sido condenado a quatro anos de prisão, acusado de assaltar um jovem em Caldas Novas, em outubro de 2013. Robson afirma que está sendo vítima de um erro da polícia e da justiça. Uma mulher me ligou perguntando se eu era o Robson, eu disse que sim. Aí ela falou que eu tinha que comparecer em Caldas Novas lá no fórum, no dia 12 de julho, para execução de pena. E mandou um monte de papel para mim, de processo. Amiga e patroa do Robson, a Flaviana diz que ele está sofrendo muito, desde que soube da acusação. Ele ficou arrasado, indignado, né? É uma mistura, né? Porque uma pessoa que trabalha, igual ele trabalha, nunca cometeu crime nenhum. E aí uma situação dessa, eu achei que era brincadeira. Porque é tão absurdo, né? Que a gente fala, não, eu falei, Robson, deve ser alguém brincando com você. Esse advogado teve acesso ao processo que tramita na terceira vara criminal de Caldas Novas. Ele garante que foram muitas as falhas das autoridades que resultaram na condenação do Robson. O Robson, ele teve o seu documento extraviado, tendo em vista a fragilidade do Estado em emitir um documento que pode ser falsificado e adulterado com grande facilidade, que é a carteira de identidade. Esse documento passou pela mão de um marginal que cometeu o crime e respondeu no processo criminal inteiro, se passando pela vítima. Pelo Robson, inocente. A falha aí, primeiro, na confecção do documento de identidade, que é um documento que não oferece tanta segurança, fácil de ser adulterado. Falha na delegacia, porque o marginal foi preso, poderia ter feito a identificação criminal dele, que tem outros meios sem ser necessariamente a apresentação de um documento de identidade. E a falha do judiciário, que deixou que um inocente fosse condenado em cima de um crime cometido pelo um falsário que usou um documento falso no poder judiciário, se passando pelo Robson verdadeiro. O homem preso por roubar o celular em Caldas Novas, em outubro de 2013, é esse aqui, que chegou a participar de audiência na justiça, se passando pelo Robson. Ele é magro e negro, tem 1,72m de altura, muito diferente do verdadeiro Robson, que é branco, obeso e mede 1,69m de altura. Conhecido como Neguinho, esse homem, que diz ser viciado em crack, contou no interrogatório que mora com a mãe de criação em Caldas Novas. Ao ser questionado, ele forneceu todas as informações pessoais, como se fosse o Robson, que mora em Goiânia. Sr. Robson Alves Duarte, o senhor é brasileiro? Brasileiro. Solteiro ou casado? Solteiro. Solteiro. Qual a sua profissão? Pedrelho. Natural de onde? Buriti. Buriti Alegre? Isso. Qual a data do seu nascimento? 2 dezembro de 1980. 1980, então o senhor já tem mais de 30 anos, né? O nome de seus pais? João Mendes. João Mendes Duarte? Isso. E sua mãe? O Lelita Alves. Durante a audiência, o homem não se lembrou do endereço e demonstrou estar confuso. Mesmo assim, ninguém na sala de audiência desconfiou que ele estava se passando por outra pessoa. Qual o seu endereço? Nossa, não recordo. Tem o endereço aqui, o senhor me confirma se é seu ou não. Rua JT01, Jardim Tangará, Caldas Novas. O homem negro, magro e morador de Caldas Novas foi preso por policiais militares em outubro de 2013, quando tentava vender o celular roubado durante o assalto. Para a polícia militar, ele apresentou uma fotocópia da carteira de identidade com a foto dele, mas com os dados de Robson Alves Duarte. Apesar de estar com uma cópia da identidade com as informações praticamente apagadas, os PMs não suspeitaram do documento. O homem também conseguiu enganar os policiais civis, quando foi autuado em flagrante por roubo na delegacia de Caldas Novas, usando os documentos adulterados. Ele ficou quase 180 dias preso e no presídio de Caldas Novas também enganou a polícia penal. Em nenhum momento a identidade dele foi questionada. A diretoria geral de polícia penal de Goiás afirmou em nota que não tem a responsabilidade de realizar identificação civil de pessoas presas. A polícia penal informa que a identificação dos presos é feita pela polícia civil, que preenche a guia de recolhimento quando transfere o preso da delegacia para o presídio. Denunciado pelo Ministério Público por roubo, o homem que se passou por Robson deixou a cadeia em abril de 2014 e nunca mais foi localizado para receber intimações. Além de enganar a polícia militar, a polícia civil, a polícia penal e o Ministério Público, o homem também enganou a justiça. Tanto que ele foi condenado se passando pelo Robson, que mora em Goiânia. Desde que ficou sabendo que tinha sido condenado a quatro anos de prisão por um crime que ele afirma não ter cometido, o Robson vem tentando provar para a polícia e para a justiça de que ele não é o assaltante que em 2013 praticou um crime na cidade de Caldas Novas. O Robson acredita que o bandido tenha usado uma carteira de identidade dele que foi levada em 2011 durante um assalto a um posto de combustíveis, onde o Robson trabalhava como frentista. O Robson suspeita que os criminosos tenham trocado a foto do documento e, assim, colocado ele no meio de toda essa confusão. O problema é que o processo já foi transitado e julgado, ou seja, não existe mais a possibilidade de recurso. Para a justiça, o Robson é mesmo o assaltante lá de Caldas Novas. O verdadeiro Robson afirma que foram tantas as falhas do processo que uma simples consulta na ficha dele na Secretaria de Segurança Pública poderia desmascarar o criminoso. Essa é a foto do Robson no Instituto de Identificação, muito diferente do homem preso pelo assalto em Caldas Novas. No inquérito da Polícia Civil e no processo da Justiça, o homem preso assinou várias vezes usando letras de forma e até com erro no sobrenome. Robson escreveu o nome dele igual à identidade diante da nossa equipe, provando que a letra dele é muito diferente da letra do assaltante. Bom, em todos os documentos relacionados a esse processo, a pessoa que se passou pelo Robson assinava dessa forma aqui, em letra de forma, muitas vezes faltando palavras. Robson, aqui o Duarte terminava com I e não com E, dessa forma aqui. Vou até pedir aqui, Robson, por gentileza, assine seu nome aqui para mim. Vou mostrar como é que o Robson assina, para a gente ver que um simples exame grafotécnico, até mesmo uma assinatura, poderia comprovar de que a pessoa estava com os documentos do Robson, mas não era ele. Mostra para mim aqui, Robson, levanta aí. Olha aí, o Robson, ele assina dessa forma aqui e se a gente olhar a forma que está assinado aqui no processo, a gente percebe que é bem diferente, né, Robson? Muito diferente. Não tem comparação. Ele desenha em letra de forma e usa o I no lugar do E aqui também, né? A preocupação do Robson aumentou porque a sentença da justiça, que o condenou a quatro anos de prisão, já foi transitada em julgado. Ou seja, não tem mais como ele recorrer da condenação. O que o Robson pode fazer nesse caso para resolver esse problema? Pode entrar com ação revisional criminal. A previsão legal está no artigo 623 do Código de Processo Penal. Ele pode entrar sozinho e pode entrar mediante advogado, caso ele queira. Sem dinheiro para pagar um advogado, Robson procurou a Defensoria Pública de Goiânia e de Caldas Novas, mas ninguém se dispôs a ajudá-lo. Robson terá que comparecer no Fórum de Caldas Novas no dia 12 de julho para a chamada audiência admonitória, quando deverá começar a cumprir a pena. Eu preciso que tirem meu nome do processo. Eu preciso que me livrem. Alguém pode me ajudar, um advogado, quem for, para tirar o meu nome desse processo, porque eu não devo isso aqui. Eu preciso queira!